Fala, turma! Beleza? PGP News, vamo lá, vinheta e vamo começar esse troço. Bom, depois do esporro, se você não sabe o que eu tô falando, veja o vídeo passado. Dica pro pessoal da CBC, logo aqui embaixo de todos os meus vídeos, a primeira coisa que aparece é o seguinte, caso você queira informações ou parceria, blá 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 blá, e-mail. Esse e-mail, vocês podem mandar os releases, podem mandar qualquer tipo de notícia, isso funciona pra CBC, que é a Confederação Brasileira de Ciclismo, no qual está a Seleção Brasileira lá competindo na Vuelta a San Juan e não foi mandado o release, pelo menos pra mim. Aí vem todo mundo cagar na minha cabeça aqui, falando, Henrique não falou nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu estou de férias, eu não tenho bola de cristal, eu não sei qual é o planejamento anual das equipes de estrada. Então se a Seleção Brasileira tá lá, é interessante do ponto de vista de estratégia de comunicação, a CBC mandar para os maiores canais de ciclismo do Brasil o release dizendo que a equipe está lá. Certo? Assiste o último vídeo lá, que eu explico essa situação. Eu realmente não sabia que a Seleção Brasileira estava competindo na Vuelta a San Juan. Como eu falei, eu estou de férias, eu viajei no dia 24. A prova começou tem 3 dias e eu estava viajando, eu vi o resumo no Cycling News e no Cycling Week e não cita a participação dos brasileiros aqui, a não ser lá nos resultados. Como eu tirei o momento das minhas férias para fazer os resumos aqui, para manter o canal ativo, eu realmente não vi. Peço desculpas pelo erro, as pessoas que deixaram, e peço desculpa para as pessoas que deixaram os comentários educados. Para as pessoas que deixaram os comentários mal educados, eu não vou dizer aqui o que eu quero para vocês, para não ficar mal educado. Beleza? Vou fazer um resumo aqui da segunda e terceira etapa. Tivemos a segunda etapa, que foi uma etapa com 4 metas de montanha. Tivemos uma boa participação do brasileiro, o André Gor, que é um sub-23. Está andando muito bem, inclusive. Parabéns, André. Essa discussão aqui não tem nada a ver com os atletas, tá? É outra coisa. Parabéns mesmo. Aqui, tanto no sprint na meta, volante número 2, com 33 km, o André Gor fez segundo lugar. No primeiro com, ele fez terceiro lugar. No segundo com, ele fez segundo lugar. No terceiro com, aí ele não ficou entre os primeiros e nem no quarto. Mas, ele estava na fuga no início do dia. Então, parabéns aí, André, por ter andado e ter conseguido essa boa colocação. E, se eu não me engano, ele está bem colocado na classificação por pontos. Só confirmar aqui, ó. Na classificação de montanha, ele está em quinto lugar, o André Gor. E, na classificação por pontos, ele está em sexto. Então, brasileiro aí, top 10. Parabéns pela colocação. Ainda mais, um garoto que é sub-23. Muito bom mesmo. Bom, então agora vamos falar dos resultados do vencedor da etapa. Quem venceu a segunda etapa foi o Alaphilippe, que está andando demais esse cara. Ele, inclusive, eu achei que ele que ia ganhar o Mundial, mas acabou sendo o Valverde, né? Mas, realmente, ele está andando muito. Ele venceu numa... Era uma chegada em subida, mas não era uma subida tão forte. Até porque o pelotão chegou relativamente compacto. Chegaram 36 ciclistas juntos. E aí, o resto, alguns segundos atrás. Mas não foi aquela montanha que o cara chegou 10 minutos depois. Mas, então, o Alaphilippe venceu. Sendo seguido pelo Simone Cansoni, o italiano da UEA Team Emirates. E o Peter Sagan ficou em terceiro lugar. Hoje, a gente teve o contra-relógio. Era um contra-relógio bem curto, de apenas 12 km. Os ciclistas correram com as bikes de estrada mesmo. Isso porque, como a Voelta San Juan não é uma prova tão famosa e grandiosa que nem outras provas que você tem por aí, possivelmente as equipes não quiseram ter toda a logística de trazer bicicletas de contra-relógio para essa prova na Argentina. Eles só trouxeram rodas. Os ciclistas correram com a roda traseira fechada. Algumas equipes com a roda traseira fechada. Capacete aerodinâmico. Mas o resto era bicicleta normal mesmo. Alaphilippe, mais uma vez, venceu. Parabéns, Alaphilippe. Ele fez em 13 minutos e 41, quase 50 km por hora de média, numa bike de estrada normal. O Valério Conte, do UAE Team Emirates, ficou 12 segundos atrás empatado com o Rencon Evenepoel, que é o cara que a gente falou aqui que pode ser o maior ciclista da história que vocês estão acompanhando aí o nascimento dele. Da Quickstep ficou em terceiro lugar na frente de caras como o Gavira, Peter Saga, enfim, Nairo Quintana. Lógico que eles não são contra o relógio. Mas, pô, o moleque acabou de sair da Júlia, velho. E já tá botando aqui terceiro lugar num contra-relógio. Boto ficando na frente do Saga, que é um excelente contra-relogista. Então, é realmente um troço impressionante esse moleque. O melhor brasileiro nesta etapa de contra-relógios foi o Magno Prado, que é um excelente contra-relogista. Já vi esse cara correndo lá na volta do Goiás. E, realmente, ele anda demais. O Magno ficou um minuto e trinta e seis atrás do Alaphilippe e ficou em quinquagésimo terceiro na etapa. Beleza? Bom, então é isso. Resultados aí da volta a San Juan. Espero que você tenha gostado. Like no vídeo. Se inscreve no canal. Aquela coisa toda. E é isso aí. Beleza? Desculpa, pessoal, por não ter citado os brasileiros na primeira etapa. Eu, honesto, fica a dica pra CBC pra passar as notícias aí. O e-mail tá bem aqui. Não é tão complexo assim. Beleza? Praço pra vocês, galera. Falou, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.